Chegamos na Bélgica, estou aqui em Bulgres. Bulgres é uma cidadezinha que é a mais visitada da Bélgica. São 3 milhões de visitantes por ano. Cidade que você pode dar uma olhada aí. Uma cidade medieval. Aliás, é a cidade medieval mais bem conservada do mundo. Aqui tem uma torre que é a maior da Bélgica, onde se encontra a Igreja Nossa Senhora. Um lugar realmente espetáculo, cortada por canais também, como esse que eu vou mostrar aqui para vocês. Olha só, uma sacada aqui, os canais. O pessoal faz os passeios de barco, muita coisa legal, vou mostrar para vocês. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto maravilhoso. Um restaurantezinho aqui, eu vou mostrar pra vocês, hum, maravilhoso. Estes bem legais aqui, eu estava percebendo aqui na mesa, ó, vocês vão olhar, tem um monte de notas, né, do mundo todo, e aqui eu achei as notas, né, deu dois reais, os brasileiros que passaram por aqui. Bom, deixa eu comer meu macarrão pra continuar o nosso rolê aí, bacana. Bom, vamos encerrando então, esse nosso giro aqui pela Bélgica, essa cidade chamosíssima, né, parece que a gente tá num episódio de Game of Thrones, né, cidade medieval mais bem conservada do mundo, 3 milhões de visitantes por ano, cidade do Narejo, a também encerrar a gente tá com uma boa música ao vivo, olha só que soma. Tchau, tchau.